Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer um vídeo de tour pelo bairro. O bairro de hoje é o bairro Rio Branco. Vamos filmar aqui para vocês. O dia hoje é uma terça-feira, porém é feriado. Então eu acho que está bem tranquilo fazer um tour hoje. Apesar do bairro Rio Branco ser um bairro bem próximo ao centro, mas enfim. Acho que vai dar bem de boa. O dia está lindo e eu espero que vocês gostem desse tour. Bom pessoal, começando aqui, estamos na Avenida Rio Branco. Logo aqui à frente, à minha direita, é o quartel. Acho que é o único quartel que é aqui. Meu Deus! Que garoto maluco, você viu? Aqui é a entrada do quartel. É um quartel sim, no Caxias. Como é que o cara tinha que inventar? Que garoto maluco, você viu? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.